Este programa é livre para todos os públicos. Estou unidos para crescer e andar. Vamos a repartir, companheiro, o campo e o mar. Estamos no ar. Estou na frente. Bom dia aos ouvintes do Paralelo 30, mais que um programa de rádio. Um espaço para debater e expressar opiniões. E que tem o apoio cultural fundamental da Pitafurgui, fazendo sempre muito mais que a sua parte. Hoje é segunda-feira que nós temos o Direito dos Animais. Estamos aqui com a Cátia Moreira, que você já conhece de larga data há alguns anos, conosco aqui, fazendo este programa, o Direito dos Animais. E o nosso convidado hoje é o Fábio Dias Ribeiro Elst, que é graduado em Direito e especialista em Direitos Humanos e Cidadania. E essa semana, não é? Ele apresenta a tese dele, a TCC dele em Sociologia. Mas, então, antes disto, nós vamos passar para algumas notinhas aqui com o Rafa. Vamos fazer umas rapidinhas aí. Rafael Viana, bom dia. Muito bom dia. Hello. Como é que estamos? Neste dia frio, né? Começando a semana, segunda-feira, depois de um tempo bom até que fizemos aí, final de semana. É verdade. Agora, o Domingão estava bom, né? Estava bonito. Estava bonito, frio e bonito, sábado, chuvoso e bonito também, porque bonito é sempre, né? Vamos fazer umas notinhas rápidas aqui? Bora lá. A gente tem, vamos noticiar. Essa sexta-feira, às 21h, no Laros Show, com a Paola Kirst, a Poli, vai estar, então, se apresentando aí. Lá no Laros, 21h, sexta-feira, a gente faz a nossa agenda do Paralela. Essa semana a gente já dá uma atualizada nela e vai divulgando o show. Aos pouquinhos e o que mais vai aparecendo aí durante a semana. A gente tem essa semana também, curso de cerveja artesanal, aí, ó. Últimas vagas, curso prático. Faça sua própria cerveja com o Diego Marques Menezes. Acontece no dia 26 de agosto, das 9h até as 18h. Tá? Tá aqui a chamada deles, ó. Quer aprender a fazer sua própria cerveja? O evento contará com um aprendizado teórico e prático, onde cada participante fará a sua própria cerveja e poderá levar pra casa após todo o processo de produção. Será realizado no CTG da Universidade, agora, aqui da FURG. No sábado, então, dia 26 de agosto, começa às 9h da manhã. O participante terá direito ao almoço, coffee break e rola aí um certificado de 8 horas do curso. O investimento é meio salgadinho, aqui, R$ 230,00, mas tá aí. As inscrições pra poder participar é pelo e-mail inscrições.phi.gmail.com e são apenas 15 vagas. Então, se você tem interesse aí, manda um e-mail pra lá, fala com eles e te inscreve, tá? Tem que dar nome, telefone, RG e fazer o comprovante de pagamento ali, né, levar pra poder participar. Achei interessante. Meio salgado, assim, pra aprender a fazer uma cerveja, né? Tem que fazer um enganado. Ué, Rafa, mas exatamente. Depois tu não vai mais gastar, vai aprender, não vai gastar mais pra comprar uma cerveja. É, eu acho que o material é muito caro, né, pra poder fazer a produção da cerveja. Acho que deve ser por isso que encarece um pouco também o curso. Mas, interessante, foi legal. E também a cerveja artesanal é um produto que está em alta, né? É verdade. É verdade, é verdade. Praticamente é o que as pessoas buscam, né? A gente tem bons produtores aqui em Rio Grande, né? O pessoal tem feito umas cervejas por aqui, tem pessoal que faz aí bem legal, bem legal mesmo. É verdade. Eu não sou fã da cerveja, né? Prefiro vinho. Ó. Mas, é. No inverno apetece. É, mas no verão, é. No verão, de vez em quando, até tomo uma cervejinha. Mas se tiver a opção do vinho gelado, eu prefiro. Um vinhozinho branco gelado. Muito bem. Vamos lá. A gente tem aqui também, ó, o Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social e do Centro de Referência e Assistência Social, realiza na próxima sexta-feira, agora, dia 25, no Salão Nobre da Prefeitura, mais uma edição do projeto Dialogando com o Idoso. O evento, aberto a toda a comunidade, começa às 15 horas, tá? Vai ter uma roda de conversa intitulada Envelheci, Mas Ainda Sou Sua Família. O assunto será abordado pela psicóloga Clarice Pinto Marques. O Dialogando com o Idoso consiste, então, nessa roda de conversa, em que os protagonistas são os idosos, sempre mediada por um profissional relacionado com a área. O CREAS é a Unidade Pública Estatal, que tem como propósito, então, ofertar o trabalho psicossocial às famílias e aos indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, tá? Pra quem não conhece. Se quiser ir em contato, tá? O CREAS fica localizado ali na General Câmara, número 88, e o telefone é 3231-1940. Então, fica o aviso, tá? Próxima sexta-feira, agora, dia 25, no Salão Nobre da Prefeitura, às 15 horas, este evento aí, tá? Do Dialogando com o Idoso, de agosto. Inscrições abertas também, aqui, ó, para o curso de extensão em música, podem ser realizadas até sexta-feira, dia 25, aqui na Universidade, tá? O Núcleo de Extensão em Música, então, vinculado ao DAC, da FURG, recebe inscrições para a terceira edição do curso de extensão em música. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 pelo sistema de inscrições da FURG, tá? E o curso tem início no dia 4 de setembro, nas salas do Núcleo. A ação tem como principal objetivo oportunizar aprendizado e espaço para a prática musical coletiva, por meio de módulos de atividades que podem ocorrer aí em caráter semestral, sequencial, intensivo e isolado, dependendo da oferta de ensino. Nessa edição serão oferecidos os seguintes módulos. Bateria, contrabaixo, flauta, trombone, trompete, música corporal, regência, violão e introdução à teoria e percepção musical. Podem participar discentes, docentes, técnicos e a comunidade em geral, com ou sem experiência na área. Para mais informações, manda um e-mail para musica.furg.br ou entra no site, que é www.musica.furg.br, que ali tem as informações para poder participar desse projeto de extensão, esse curso de extensão aí bem legal. E era isso que a gente tem para começar segunda-feira, 11h10. Acho que podemos chamar a nossa primeira música. Não sei se tem alguma outra nota que queres dar aí. Não, não tenho nenhuma outra nota de momento assim, acho que podemos chamar, então vamos abrir com Beatles hoje. Hoje a gente está com um programa temático. É verdade. A Kátia chegou e disse assim, ei Kátia, o que tu queres escutar? Ela, ai, eu não sei, eu estou só com Beatles na cabeça hoje. Eu digo, então beleza, então vamos botar um Beatles. Aí tu chegasse e já pedisse mais uma, a gente resolveu fazer um programa temático hoje para a galera. E aí o Fábio também sugeriu outra, mas nós vamos abrir com uma para dar uma aquecida aqui nas turbinas. Vamos lá, beleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mas ela também já nos coloca no clima. Então, Kátia Moreira, passar a bolinha para você sobre a questão dos direitos animais, estou convidado o Fábio. bom dia a todos e todas. Eu estava reclamando com a Fernanda aqui sobre os fones, que eu não me acostumo ainda. e esta edição dos direitos animais, eu convidei especificamente o Fábio para tratar da parte da legislação mesmo. porque nós temos visto acontecer vários casos de maus tratos animais e a sensação de impunidade é muito grande e as pessoas sempre querem que o agressor ou transgressor seja punido de uma forma exemplar. só que a nossa legislação infelizmente não alcança esse desejo da população ou como o Fábio vai colocar ali eu acho que felizmente talvez de repente uma outra forma de que isso aconteça. para que se consiga de forma mais efetiva, mais efetiva que essas agressões não ocorram, porque a punição já é o plus da coisa toda, o que não se quer é que aconteçam as agressões e as transgressões. eu vou passar para o Fábio porque eu acho que ele vai dar um encaminhamento melhor que eu tenho. inclusive, antes de passar para o Fábio, aqui na cidade está acontecendo uma série de envenenamentos de animais e nós estamos muito preocupados com isso. Então, Fábio, vamos ver o que tem isso para nos trazer. Bom dia, bom dia Kátia, bom dia a todos e todas. essa temática dos animais ela é sempre muito muito complexa porque nós temos a sociedade ainda muito dividida entre as pessoas que acham que o direito dos animais é uma besteira e nós temos as pessoas que já estão engajadas na causa há muitos anos e acham que a legislação é branda e que as pessoas que maltratam os animais, matam os animais, etc. deveriam estar trancafiados. A gente precisa encontrar um meio termo porque todas essas mudanças que aconteceram ao longo da história, nas mais diversas áreas, elas são mudanças graduais e elas passam necessariamente por uma mudança cultural. sempre que eu falo sobre isso eu lembro que há cento e poucos anos atrás nós achávamos normal que um ser humano fosse escravizado por outro e até hoje nós temos os reflexos disso. nós ainda chamamos as pessoas descendentes de escravos e hoje nós vamos tirando essa naturalidade das coisas e as pessoas vão se revelando. basta ver agora o que está acontecendo em Charlotteville e em outros locais dos Estados Unidos simplesmente porque eles se sentiram seguros em função da eleição do Trump. então eu faço esse pequeno, essa pequena digressãozinha para a gente entender que a legislação penal tem uma função, ela tem uma dupla função, ela tem a função de penalizar aqueles que descumprem as regras penais e ela tem a função de evitar que essas pessoas estejam em convívio com a sociedade. Ok. Só que ao longo desses anos a sensação de impunidade em relação aos crimes, elas têm feito com que a maioria da sociedade dê voz a outras pessoas que não são preocupadas com esses problemas, especialmente a questão animal. Então, se tu fores analisar a questão específica da proteção penal de quem comete maus tratos contra animais, etc., ela é uma legislação que está na medida. Existem até algumas legislações que estão em tratativas, em tramitação na Câmara de Deputados, uma do Trípoli, que aumenta significativamente as penas e tal. Mas, para quem está dentro do universo do sistema carcerário, do sistema penal brasileiro, isso é preocupante. Porque o que nós temos hoje? Nós temos um sistema carcerário extremamente problemático, nós temos muita gente encarcerada e mais do que isso, e cada vez mais as pessoas que estão encarceradas estão ligadas a uma classe específica. Então, nós temos muita gente encarcerada porque é de uma determinada cor ou pertence a uma determinada posição social, etc. Essa pressão que a sociedade vem exercendo para que as pessoas que cometem maus tratos contra animais venham a compor o sistema carcerário, que venham a ser punidas com prisão, ela vai resultar em mais encarceramento, em mais problemas, e nós já temos o exemplo de como isso funciona. Nós mesclamos o criminoso comum com o criminoso que comete maus tratos contra animais, etc. E nós invertemos, continuamos invertendo a lógica. Nós não temos que mandar para a cadeia, nós temos que começar a educação lá na infância. Uma das coisas que nós precisamos fazer com que as crianças entendam desde pequenas é que animal não é objeto, animal não é um bem, animal não é uma posse. Animal é um ser vivo que precisa de cuidado, carinho, alimento, que precisa ser tratado com respeito, etc. E isso é fundamental porque a gente cria uma geração nova que percebe o ser vivo como um ser dotado dessas necessidades. Então, quando as pessoas vêm com essa lógica invertida de que nós precisamos punir aquela pessoa que... O caso clássico da cachorrinha que foi arrastada em pelotas, todo mundo ficou horrorizado. Sim. Mas não necessariamente que aquela pessoa tenha que ir para a cadeia. Ela pode ir para a cadeia em função de outras situações, mas não especificamente por causa desta legislação. Mas, você falou agora a respeito do envenenamento. Vem uma coisa antes disso, que é a questão da manipulação do veneno. As pessoas que manipulam venenos, elas estão necessariamente colocando em risco a saúde de outras pessoas. Porque, quando você envenena um animal, dependendo do tipo de veneno, você tem aí, de repente, uma estricnina que é extremamente complicada, tóxica, e outros venenos que estão acessíveis. Isso é que a gente tinha que tratar. Como as pessoas conseguem adquirir substâncias tão tóxicas e como elas vão dar esse veneno e expor outras pessoas. Não só crianças, porque crianças também manipulam um animal morto, etc. Mas, adultos, as pessoas que vão fazer o descarte do corpo do animal, etc. Então, isso sim é preocupante. A questão do envenenamento, a questão da morte dos animais, ela é preocupante em si. Mas, ela é preocupante porque ela vai colocar em risco outras pessoas. E, quem envenena um animal, ele está correndo o risco de envenenar um outro ser humano. E, aí sim, ele vai receber um tratamento penal diferente do que ele recebe hoje. E, eu não estou dizendo aqui que é melhor ou pior. Eu só estou dizendo que as consequências dos atos que as pessoas cometem, elas podem ter repercussões maiores do que elas estão esperando. Não é simplesmente envenenar o gatinho. Isso, o gatinho de uma pessoa que está ali, cuidando desde pequeno, que é o seu companheiro, que, muitas vezes, é o único companheiro de alguém, mas que pode ter consequências para outras pessoas. E, o tratamento penal que ela vai receber vai ser diferente do que ela receberia em uma situação convencional. Então, essa mudança cultural, essa mudança que precisa começar lá na infância, ela passa necessariamente pela educação e passa necessariamente pelos pais. Os pais precisam começar a fazer com que as crianças tenham responsabilidade e compreendam como funciona a adoção de um animal, o trato com animais, inclusive de rua, não precisa ser necessariamente a adoção. O do câncer. Exatamente. Por quê? Porque todas essas mudanças vão trazer um ambiente novo, não é essa situação de divisão da sociedade entre as pessoas que defendem os animais e as pessoas que acham que o animal pode ser morto, chutado, etc. Que é coisa como a legislação trata. Infelizmente, o direito está sempre uns 100 anos atrás na sociedade. E, quando eles fazem essas mudanças pontuais, em função de casos de grande repercussão, essas mudanças geralmente são extremamente prejudiciais ao próprio desenvolvimento da sociedade. O caso da Bíblia de Nisa, a Lei de Crimes e de Ondos, todas essas legislações de emergência que geralmente estão sendo construídas para atender aos interesses... O momento. O momento, exatamente. O direito não consegue acompanhar exatamente porque nós temos um sistema legislativo que é extremamente complicado, muito complicado. Então, essas pautas que são necessárias para que a sociedade se desenvolva, não só do ponto de vista econômico, de progresso, etc., mas do ponto de vista cultural, elas levam muito tempo para acontecer. E a legislação ambiental, a legislação brasileira, ela tem alguns elementos que são muito específicos e que já colocam essa problemática de forma pontual. Não precisamos de mais pena, nós precisamos de uma mudança cultural. Uma mudança de comportamento. Exatamente. A lei não educa ninguém. A lei só coloca o medo nas pessoas. É verdade, Fábio. O medo da punição. Embora uma das legislações, um dos projetos de lei requeira que a pena seja aumentada até cinco anos, mesmo assim não seria o caso de prisão. Não iria ser preso, sumariamente, pela nossa legislação penal. Mas agora tu falas uma coisa que eu sempre digo. Esse artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que todos nós conhecemos, ele é bem completo, eu acho ele bem completo, se ele fosse cumprido. Ele é bem completo. Inclusive, desculpa, vou te interromper. Não, não, eu vou te interromper. Em seguida que ele foi aprovado, essa lei 9.605, em 1998, um deputado entrou pedindo que retirassem do tipo os animais domésticos ou domesticados. Eu sempre digo, ele foi um visionário, porque, na verdade, se formos cumprir essa lei, não poderíamos matar a vaca, nem utilizar o cavalo, nem utilizar os animais. Se for cumprir, porque entra aqui na parte dos domésticos. Eu acho que a visão dele foi bem mais otimista de quem fez a lei. Eu vou ler só o artigo para o pessoal entender. Diz o seguinte, é o artigo 32 da Lei 9.605. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. E ainda fala sobre a pena em quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Se você for levar isso que está relatado ao pé da letra, você não poderia colocar aquele sofrimento todo em relação aos animais, por exemplo, como eles se vacas e porcos. Então, eu acho que o que motivou o legislador a querer retirar essa parte de domésticos ou domesticados, eu acho que foi nesse... Rodeios, enfim, foi nessa direção, porque eu não sei se eu interpreto errado, mas nem rodeios poderiam existir. se fosse cumprido esse artigo, por exemplo. Testes em animais também. Testes em animais. Então, eu acho que ele foi um avanço, só que ele não foi entendido nem cumprido, porque os interesses não favorecem. Infelizmente, a legislação no Brasil, não só no Brasil, mas nós estamos tratando especificamente para o caso brasileiro. nós temos um presidenciável que entrou com um mandato de segurança para garantir que ele não fosse punido em relação a uma pesca ilegal em um determinado Estado brasileiro, etc., o mesmo que faz apologia à tortura e estupro, etc. Então, essa divisão da sociedade, ela coloca, de um lado, as pessoas que acreditam que o rodeio, por exemplo, é uma coisa boa e nós estamos, de um outro lado, achando que o rodeio é uma coisa brutal. Hoje, nós percebemos isso de uma forma bem clara. Essa visão há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não vou colocar 30 anos atrás, mas há 20 anos atrás, não era uma coisa muito clara nem para quem defendia a causa animal ou o direito dos animais, etc. Você diz o momento da lei, dessa lei. É, então, assim, a lei... a lei é de 98 e ela já tem algum tempo, mas essas mudanças que vêm ocorrendo estão bem lentas. E nós vamos falar sobre as mudanças e continuar a conversa depois do nosso intervalo, porque agora são 11 horas e 30 minutinhos, e se for alguns segundinhos. Tchau, tchau.